Férias, 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 férias. Bom dia, segunda-feira, cedo né, aparentemente, mas eu sempre acordo cedo, vamos ver se eu consigo dar isso um pouco esse semestre e, obviamente, com as férias tô indo treinar. Não, não queria deixar de começar minhas férias assim, quase desistir porque eu preciso estudar inglês urgentemente, preciso mandar ajustar um vestido que eu tenho um casamento esse final de semana, mas se eu não começasse treinando, não ia ser eu, entendeu? Então eu tô indo treinar, eu tenho pólio hoje à noite também, então eu vou ser dois treminhos hoje e hoje vai ser um dia bem cheio, por incrível que pareça, essa semana tá bem lotadinha, é... porque eu não sei viver de outra maneira, né? Mentira, eu sei que sim, só porque tinha muita coisa pra organizar e marcar e acabei marcando tudo pra essa semana, porque semana que vem começa o meu estágio, então depois eu converso com vocês, eu tô indo porque eu não quero demorar muito. Bom, já estou em casa e agora vou estudar inglês, que amanhã eu vou fazer a prova do Cambridge. Tipo assim, todo mundo tá falando que eu vou passar muito de boa, sabe? Mas bate um medo, um medo, né? Mas assim, minha mãe falou, ah, se não passar, não passou, né? Faz de novo. Eu tô rindo, mas eu não quero fazer essa prova de novo, porque assim, gente, o que acontece? Sobre o meu inglês. Todas as pessoas que eu converso, que são de fora do Brasil, que eu converso em inglês, que eu conheço em viagens e tal, eles falam que o meu inglês é muito bom, que eu não tenho sotaque, só que assim, inglês americano, né? Não é o inglês britânico, eu vou fazer a prova do inglês britânico. E que eu me comunico muito bem, que eu falo muito bem, que eu não tenho sotaque do Brasil, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porém, eu parei de estudar inglês faz pelo menos cinco anos. Então assim, tem muita coisa de gramática, de concordância, tipo umas coisas, aqueles detalhezinhos chatos, igual a gente tem no português, que eu já não lembro mais com tanta clareza quanto quando eu tinha acabado de sair do curso, né? E eu fiz o curso todo, eu estudei inglês por seis anos, depois eu fiz um intensivo, um avançado, etc, enfim, lá. E daí eu resolvi fazer essa prova e estudar em menos de um mês todo o conteúdo do inglês. Eu fiz quatro aulas de inglês de uma hora, cada uma, e vou fazer mais duas horas hoje pra finalizar, porque assim, eu não sabia nem como era o formato da prova, nem nada, então eu resolvi fazer umas aulas pra, tipo, ver como é que é a prova, saber não chegar lá e, tipo, dar com a cara na água, sabe? E daí agora eu tô com uma cacacada de exercício aqui pra fazer. Eu fiz metade de ontem e acho que vou fazer mais um pouco hoje, não sei se eu vou conseguir fazer tudo, porque eu tô morrendo de preguiça e não sou obrigada. Enfim, vamos ver. Porque assim, a maioria das coisas que tá ali eu já sei, entendeu? Tipo, bem pra relembrar mesmo, então não é como se eu fosse chegar na prova e não fosse lembrar. A minha professora acha até que, tipo, nem precisava fazer tantos exercícios quantos eu quis fazer, então. Vamos ver, eu vou fazendo aqui. Os textos eu já fiz ontem também, eu fiz uns textos pra treinar a escrita. A princípio tá tudo bem, assim, vai dar tudo certo, mas bate um medinho, né? Vai que, sei lá, na hora me dá um ruim, assim. Enfim, sei lá. Então, o Dolores acabou de terminar minha aula de inglês. Amanhã de manhã eu faço a prova, então foi a última revisão. Mais tarde eu vou pegar ali os testes de exemplo pra dar mais uma olhada no modelo da prova e tal. Agora eu tô indo pra minha terapia, que eu faço terapia toda semana. E depois eu vou tentar levar isso aqui na costureira, porque já vai ser quase, vai ser 5 horas da tarde, eu não sei se a minha costureira ainda vai estar aberta, só que eu espero muito que ela esteja, porque eu preciso desse vestido pronto pra sexta-feira, que sexta-feira eu viajo pro casamento da minha amiga, que vai ser sábado. Então eu tô com o vestido aqui, ele é maravilhoso, ele é muito lindo. E eu tô levando a sandália que eu vou usar, que é essa aqui, pra fazer a bainha, né? Porque eu preciso fazer a bainha. E ajustar a alça, que tá um pouco grande. Vamos ver se eu... Tomara, tomara mesmo que ela esteja aberta. Eu vou pegar agora alguma coisa pra comer, que eu acredito que vai ser uma banana. E vão me mandar. Ah, eu posso esquecer a chave de casa, volta. É isso, vamos. Vamos. Cara, gente, então. É, foi pro pole. Como é maravilhoso, né? A gente fazer o que a gente gosta. E, nossa, eu tô horrível. Eu tô, tipo, com uma camiseta muito velha. Enfim, o que eu queria falar é uma coisa que eu já percebi. É, quando eu vou praticar esportes e atividade física em lugares que eu gosto muito das pessoas e que eu me divirto, que eu tenho bons momentos, boas lembranças. É muito mais legal, é muito mais divertido, eu tenho muito mais vontade de ir. Então, eu acho que isso é uma diquinha aí pra vocês. Cara, se você não gosta de academia, procura um lugar que você vai fazer amizades e que te faça bem. Com certeza, você vai começar a ir não só pela atividade física, mas pelas pessoas que estão lá. Eu vejo que tem muitas atividades que eu faço que eu não falto, não só porque eu gosto da atividade física, mas porque eu quero estar lá com aquelas pessoas que eu fiz grandes amizades. Então, eu tenho pessoas do poli que eu considero como irmãs, assim, que eu sei que eu vou levar pra vida. Então, é uma dica bem legal essa. E outra coisa que eu resolvi gravar, na verdade, é porque a Luana Carolina, vocês, talvez algumas pessoas aí conheçam, ela tem um canal aqui no YouTube e ela tem um Instagram também de estudos. Ela tá passando por um processo com a pele dela, porque ela começou a ter bastante acne. E ela postou sobre um sérum, que é da SkinCeuticals, que é inclusive um sérum que eu uso já, desde que eu comecei a tratar a rosácea. Eu vou mostrar aqui uns projetinhos que eu uso, que eu tenho aqui na mão, mas o que eu quero mesmo é mostrar, eu vou botar a fotinha aqui do lado do meu antes e depois. Porque hoje, como vocês podem ver, a minha pele está muito boa, sim. A minha pele tá bem, né? Tipo assim, eu vou mostrar, vocês vão ver a diferença que tá a minha pele. Eu vou fazer um vídeo específico sobre os cuidados com a minha pele, mas eu vou mostrar aqui algumas das coisas que eu gosto, que eu uso. Eu uso esse aqui, ó, que é o Epidrate Calme. Me ajuda muito. Esse aqui é o que eu tenho usado mais no dia a dia. Eu uso esse aqui da Vichy, que é o Mineral 89. Eu gosto muito desse aqui pra usar quando eu vou fazer uma maquiagem mais pesada, quando eu quero que a maquiagem dure mais. Eu acho que ele segura mais a maquiagem que esses que são creminhos, sabe? E eu uso também esse aqui, que é da Bioderma, ou SensiBio AR. Também é específico pra rosácea. Esse aqui foi o que eu usei no começo. Eu usava esse junto com esse protetor solar aqui, que pra mim essa duplinha foi assim, que mudou a minha pele mesmo, no começo, principalmente quando a minha pele tava assim, que não aguentava nada. Muito sensível, muito irritada. Foi isso aqui que me salvou. E eu já vi outros médicos recomendando, não só a minha dermatologista, mas outros médicos recomendando isso aqui pra seguidoras que vieram conversar comigo e falaram, ah, eu tô usando esse mesmo e tal. Enfim, é maravilhoso. Esses aqui também são incríveis. Eu gosto muito de usar esse aqui porque eu comecei a descascar aqui em volta da boca. Então isso significa que a hidratação da pele não tava tão boa. Isso mais perto do inverno. Aí a gente acabou tendo uma segunda opção de hidratante, assim, pra minha pele. Porque, tipo assim, a minha pele acaba que eu quase não tenho espinha. Nunca fui de ter espinha. Mas... E ela fica muito ressecada por causa da rosácea. Qualquer... Tipo, se ela fica ressecada, a rosácea parece que piora e sinto muita... Sinto uma dorzinha, assim, se ela é um troço estranho. Enfim. E o protetor que eu uso agora, que é esse aqui, o Helio Care. Eu amo esse protetor porque que eu acabei trocando desse aqui pra esse. Esse aqui ele é bem oleoso. Ele é bem oleoso. Ele é maravilhoso, mas ele é bem oleoso. Esse aqui também é bem oleoso, mas ele é um pouco menos. E todos os dois são com cor. E esse aqui eu sinto que a cobertura é um pouquinho melhor. Ele tem um pouquinho mais o aspecto de base. E eu acho que ele é menos líquido do que esse. Esse aqui é bem líquido. Mas, enfim, os dois são maravilhosos. Foi um passinho pra ter opções mesmo que eu acabei comprando esses com indicação da minha Dermato. E eu amei. E acabei trocando. Mas, enfim, foi só pra vocês terem uma ideia. Eu uso mais coisas do que isso. Esse aqui é mais pra minha rotina da manhã. Tem a minha rotina da noite e a minha rotina do banho. Então, eu acabo cuidando bastante até da minha pele. E, assim, antigamente eu cuidava mais ou menos, sabe? Mas desde que eu tive esse problema com a rosácea, porque eu nunca tinha, como eu tinha grandes problemas de pele, eu tinha umas alergias, umas coisas assim. Mas desde que eu tive esse problema da rosácea, eu passei a cuidar muito da minha pele. Tipo, eu não durmo de maquiagem. Eu não durmo de maquiagem de jeito nenhum. Eu não vou dormir sem passar algum creminho, nem que seja só um hidratante. Não precisa ser necessariamente os meus cremes noturnos. Por exemplo, eu vou viajar e não quero carregar muita coisa. Eu levo só o hidratante do dia. Mas, à noite, eu passo o hidratante. Antes de dormir, eu não durmo com a pele sem nada, sem nenhum calmante, sem nada, porque eu acordo com isso aqui já avermelhado. E se eu vou deixando, vai formando as bolinhas e ficou horrível. E dói, e coça, e é péssimo. E é isso. Eu só queria mostrar isso pra vocês. Se vocês querem que eu grave um vídeo bem específico, falando bem como foi esse processo, tudo que aconteceu comigo, até eu descobrir que eu tinha rosácea, porque demorou um pouco. Deixem nos comentários, por favor, se vocês querem os cuidados que eu tenho com a minha pele. Porque eu acho que tem alguns cuidados que são bem gerais, não são exatamente só pra quem tem rosácea. Você pode aplicar só pra peles normais. Porque são bem coisas de saúde mesmo. Então, de saúde da pele, né? Então, deixem nos comentários. Eu acho que vocês vão querer o vídeo. Eu já pretendo fazer esse vídeo, mas eu gosto de saber a opinião de vocês sobre o assunto, tá? Então, deixem nos comentários. Ah, gente, mais uma coisa que eu quero falar. Eu vou colocar o título desse vlog como na rotina da faculdade de medicina também, tá? Por quê? Porque a partir de amanhã, depois da prova, eu vou começar a estudar pro meu estágio. Então, vai ter muito conteúdo de estudos aqui e de rotina mais voltada pra minha faculdade mesmo. Então, eu vou botar esse título. Eu sei que é minha primeira semana de férias. Eu devia colocar como título de férias. Mas, pra pessoal que gosta mais dessa coisa, essa parte dos estudos, não deixar de assistir o vídeo também, por causa do título. Eu vou botar o título como rotina da faculdade de medicina. E não vai ser um clickbait, como falam. Porque eu realmente vou estudar cardiologia. E vou mostrar pra vocês. Então, é isso. E... é isso. Oiê. Então, tô saindo agora da prova do Cambridge, acabei de fazer. Achei que foi bem tranquilo, depois eu vou explicar melhor, como eu tô saindo agora aqui do... tô na rua, né? Daí eu explico depois em casa. Eu... aonde... o lugar que eu fiz a prova é bem parte da clínica do meu pai. Então, eu tô indo pra lá e vou pegar carona com ele, porque eu pedi pra minha mãe me trazer de manhã, que eu não tava muito afim de dirigir. Então, tipo, a prova começou... 7h45 e terminou agora, que são 11h50. Bem extenso o tempo, mas a quantidade de coisas não é tão grande. Depois eu explico. Enfim, é isso. Logo volta. Então, gente, almocei. Eu vou comentar sobre a prova, mas calma. Eu tô fazendo umas coisas aqui, que na verdade eu vou separar tudo que é resumo da cardio desse semestre agora que passou, pra eu poder começar a fazer o caderninho que eu falei no vlog passado. Gente, eu separei os negócios lá. Separei algumas coisas também de um livro e eu ia estudar já naquela hora. Só que eu percebi que eu tô de férias, né, meus queridos, que eu estou de férias. Então, eu decidi aproveitar um pouco o sol. Tô na piscina e depois eu vou treinar. Eu tenho dois treinos hoje. Eu vou fazer pilates e tenho treino com o Guto, meu personal. E aí depois, quando eu voltar, que vai ser umas 9h da noite, que ela tá sem sono, provavelmente, aí eu vou estudar, porque daí, tipo, não tem sol, não tem nada pra fazer. Então, eu resolvi estudar a noite agora pra aproveitar um pouquinho e pegar um sol, pegar uma corzinha, né, porque esse tom de leite de estudante já deu, né, já deu o que tinha que dar. Bom, cheguei dos meus treinos. Tô descabelada, mas agora eu vou conversar com vocês sobre o Cambridge e vou falar mais algumas coisas. Fiz dois treinos hoje, fiz pilates, fiz musculação, treinei perna, treininho bom. Mas, enfim, eu quero falar como funciona o Cambridge, né? Assim, você se inscreve, você pode estar numa escola de inglês ou não, você se inscreve. E a prova é composta por quatro etapas. Tem o Reading and Use of English, que é, tipo, interpretação de texto e gramática. Aí a segunda etapa é Writing, que você tem que escrever dois textos, que eles te dão lá pra você fazer como vestibular, assim, só que são dois textos. O último é o Listening, que você escuta um áudio e responde as perguntas sobre o áudio. E a última parte é o Speaking, que é feito em outro dia, que eu vou fazer sexta-feira. Eu achei a prova, assim, relativamente tranquila. Não achei que não é uma prova impossível, com certeza não é uma prova impossível. O FCE, que eu fiz o FCE, que é o First Certificate of English, que é, tipo, o primeiro, tipo, o nível de avançar de intermediário, assim, o final do intermediário. Eu queria ter feito um nível acima, que não é o maior nível, é o penúltimo, só que eu já tinha perdido as inscrições. Então, assim. Mas, enfim, não é uma prova impossível e vale muito a pena fazer. Ela é um pouquinho cara, não é uma prova baratinha, mas vale muito, muito a pena, porque é uma certificação internacional. Então, tipo, vai validar pra muita coisa que você quiser fazer. Pra quem é estudante de medicina, é uma coisa que conta no currículo pra prova de residência, que a prova de residência não é só uma prova. Eles também olham, a maioria das instituições, né, olham também o seu currículo numa segunda etapa. Então, você pode fazer bastante diferença, são aqueles milésimozinhos que te colocam dentro ou fora, igual o vestibular. Então, fazer uma prova, assim, com certeza conta pro currículo, né. E, assim, eu achei bem tranquilo. Eu não achei um bicho de sete cabeças e achei que dá pra fazer bem de boas. Pra quem tá aí no pique de vestibular e de faculdade, nem vai sentir que é pesado, porque algumas pessoas me falaram, nossa, é uma prova extensa, você tem tempo pra fazer, é super difícil porque é muita coisa. Eu achei super tranquilo, eu achei que, assim, ó, não exige, eu tenho provas na faculdade que me exigiram muito mais do que essa prova. E uma prova de Enem, uma prova de vestibular exige, assim, ó, muito, 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 muito mais do que essa prova, sabe? Tipo, eu achei que foi bem tranquilo, tem vários intervalos, tipo, assim, tem a primeira etapa, aí tem o intervalo de 15 minutos, a segunda etapa, intervalo de 15 minutos, a terceira etapa e vai embora. Então, assim, você tem vários intervalos, se você terminar, se você pode sair da sala, então, tipo assim, eu terminei antes todas as etapas e aí eu sempre saía da sala e ficava, tipo, 25 minutos fazendo nada, sabe? Então, tipo, foi bem de boas. E, agora, isso dito, não sei se eu vou passar, não sei qual vai ser a minha pontuação, não tem como saber, né, só depois que corrigirem a prova. Eu achei que foi tranquilo, então, a princípio tá tudo ok, tudo certo, mas isso eu só vou saber em janeiro, porque a pontuação e a correção só saem em janeiro. Vamos ver. Agora que eu quero falar um pouquinho sobre a minha preparação pro estágio. Eu separei aqui os materiais que eu quero usar pra me preparar e separei alguns capítulos também de livro. E eu quero falar uma coisa, assim, que a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai se preparar pra alguma coisa é se organizar. É um ponto mega, hiper, ultra, pau, é importante. Você precisa se organizar. Se você não se organizar, não vai dar certo. Tipo, eu tô meio desorganizada, que eu acabei de entrar de férias, mas a primeira coisa que eu fiz é separar o que eu vou estudar. Não vou sair pegando as coisas na louca, senão depois... E aí, né? Não estudou nada. Então, eu separei que eu vou estudar, escolhi no livro as coisas que eu quero ler. E agora eu vou me organizar, vou tentar... Hoje eu vou começar, já vou tomar um banho e vou começar. É bom que vocês me incentivam a começar a fazer as coisas, senão eu podia abandonar, né? Ninguém ia ficar sabendo. Mas, enfim... Primeira etapa, com certeza, é se organizar pra fazer as coisas. Você precisa se organizar. Senão não vai dar certo. Você vai se perder no meio do caminho e vai dar ruim. Então... Organização. Outra coisa, tem um pessoal aí falando meu cabelo, que meu cabelo é maravilhoso e nananã. Muito obrigada, fico muito feliz. Quanto ao ativador de... Olha só, eu tô mudando de assunto, que nem... Sim, né? Que nem troca de roupa todo dia, mas enfim. Quanto ao pessoal aí comentou, quanto ao ativador de cachos, eu uso principalmente no verão. Mas eu tenho uma certa dificuldade em encontrar um que eu acho realmente bom. Eu tenho um aqui que ele é bom, mas eu achei que ele deixou meu cabelo um pouquinho meio... Um pouquinho duro, assim. Mas eu não sei se é porque eu não soube usar isso. Pode ser porque eu não olhei como é que eu uso, eu só apliquei e não usei de novo. Que é esse aqui. Mas eu gostei porque ele tem filtro solar. Então eu pretendo usar bastante ele na praia. Na praia eu tenho um outro, de outra marca, na minha casa da praia. Que eu acho melhor... Que eu achei que deixa meu cabelo mais hidratado do que esse. Mas pode ser que eu não esteja sabendo usar esse aqui. Então eu tenho que... Testar melhor. Mas sim, gente, eu uso às vezes, principalmente no verão. Quando eu tô aqui no dia a dia, Joinville é um... Na cacaca e eu lavo muito cabelo e sei lá, enfim. Mas vamos ver, vamos... Ai, bem cheiroso. É, vamos... Vou começar a tentar testar umas coisas novas e mostrar pra vocês nos vlogs da minha rotina. Se vocês quiserem, aí vocês comentam pra eu fazer vídeos específicos sobre esses assuntos. Porque eu vi que o meu cabelo tem sido um tema, assim, recorrente nos comentários de vocês. Um, porque meu cabelo cresceu demais. Quem aí acompanha o canal há mais tempo viu o crescimento do meu cabelo. Meu cabelo cresceu muito, até eu fico espantada. E eu uso um shampoo de crescimento. Mas, tipo assim, eu uso só o shampoo. Não uso condicionador, não uso máscara nem nada. Eu percebo que a alimentação influencia bastante. Meu estresse, o jeito que eu arrumo meu cabelo. Enfim, várias coisas. E... É isso, né? Acho que era isso que eu tinha pra falar agora. Eu vou tomar um banho e vou começar a estudar cardio. Vou fazer o que eu expliquei no último vlog pra vocês. E esses vlogs, pelo jeito, vão ficar gigantes. Então, eu acho que vou ter que dividir eles em vários, tá? Esse vlog dessa semana. Porque é a segunda vez que eu sento aqui. Ontem eu já falei seis minutos sem parar. E agora eu falei mais seis. Então, eu tô com muita coisa pra contar pra vocês. E tô falando demais das várias dicas. Mas eu espero que vocês gostem de vlogs assim. Comigo falando várias coisas sobre vários temas. Me deixem aí nos comentários se vocês curtem. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Porque eu faço esses vídeos pra vocês. Óbvio que eles me ajudam. Me trazem muita motivação. Vocês me trazem muita motivação. Mas tudo que eu quero mostrar aqui. Que eu tento mostrar aqui. É pra vocês. É pra ajudar vocês. São coisas que vocês me perguntam. Que vocês querem saber. Dicas de produtos. De estudos. De academia. De alimentação. De tudo. Então, de alimentação eu não falo muito, né? Porque eu sou meio reservada quanto a isso. Mas, é... É isso. Vamos lá que eu vou tomar banho pra começar a estudar. Senão eu vou ficar aqui falando até amanhã. Tchau. 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 Tchau.